E tivemos o Felipe Drogovic na pista nesta terça-feira, testando os pneus da Pirelli para a temporada de 2026 da Fórmula 1. É, em 2026 teremos a mudança do regulamento da categoria, com novos motores, novo chassi e com mudança nos pneus. Mas sim, a mudança é pouca coisa. O tamanho continua o mesmo, com pneus de aro 18, mas com largura e diâmetro externo um pouco menores nos eixos dianteiro e traseiro. E para não deixar tudo para a última hora, nesta terça-feira, dia 17 de setembro, começou os testes com esses novos pneus. E o nosso piloto brasileiro, o Felipe Drogovic, pilotou a Aston Martin AMR22 lá no circuito da Cataluña, palco do Grande Prêmio da Espanha. É a primeira vez que os pneus da Pirelli de 2026 são testados. E amanhã, quarta-feira, Drogovic vai continuar os testes com esses pneus. E vamos torcer para que a Pirelli possa acertar nesses pneus e, principalmente, acertar nos pneus de chuva. Porque não ter corrida quando está com a pista molhada ou quando está chovendo forte, não dá, né? Nós que gostamos de Fórmula 1, gostamos de corridas com chuva também. E claro, assim que tivermos mais fotos e vídeos do Felipe Drogovic testando, vamos trazer para vocês aqui no PortGP. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!